O que é a minha filha que ainda não nasceu? Eu só estava esperando se concretizar para eu ter a certeza de que o sonho premonitório realmente foi mais um que se tornou real. Eu estou grávida e tive um sonho premonitório sobre a gravidez antes de descobrir que eu estava grávida. Esse sonho aconteceu três dias antes de eu fazer o teste de gravidez. No sonho eu me vi no chá de revelação abraçando meu marido enquanto soltavam confetes rosas e dizendo emocionada Eu não te falei que era a Luana que está vindo? E vi tudo, a decoração e as pessoas presentes e entre elas depois da comemoração por ser uma menina Eu e meu marido convidamos os padrinhos de batismo da nossa filha. Quando eu acordei contei desse sonho para o meu marido e achamos engraçado, ou seja, já tínhamos até o nome escolhido por sonho. Mas três dias depois descobri que estava realmente grávida e então combinei com meu marido que independente de ser menino ou menina Nós já sabíamos quem seriam os padrinhos. Guardamos ansiedade e esperamos por fazer o chá de revelação só após a confirmação do sexo do bebê com o ultrassom de 22 semanas. Minha cunhada se propôs a fazer a decoração e todos os caprichos do grande dia da revelação E qual foi a minha surpresa quando eu me dei conta lá na hora de que a decoração era exatamente como eu já tinha visto no meu sonho. Daí a minha ansiedade só aumentou e na hora da revelação a emoção tomou conta. Foi confirmado que viria a minha Luana, assim como eu vi no meu sonho. Eu só não consegui falar o que falei para o meu marido no sonho, pois fui tomada por uma forte emoção. E assim se seguiu, assim como no sonho, com o convite dos padrinhos, que também aceitaram e ficaram muito emocionados. Enfim, foi tudo muito lindo e emocionante, exatamente como meu sonho previu antes mesmo de eu ter a certeza que estava grávida. Meus sonhos geralmente são reveladores, mas dessa vez eu tive a sensação de ter vivido um momento futuro na minha mente. Um beijão para você e para todos do canal. Agora é só para mim. Que legal, olha só. Mais um aqui que teve a revelação antes. Que coisa. Eu não tive nada disso, gente. Oh, meu Deus do céu. É só aqui, não tem nada de romântico. Eu fiquei grávida, vou fazer o teste. Sonhei com nada. Não, quem sonhou foi minha mãe. Minha mãe sonhava. Das duas vezes antes de eu confirmar que eu estava grávida, minha mãe sonhou com o bebê. Não foi, mãe? Você está assistindo? Você está aí, mãe? Se não me engano, foi sim. E quando eu estava grávida da AP, umas três pessoas olharam para mim e falaram, e vai ser menina. Sabe, até pensou que não era nem muito próxima a mim e falaram, não, vai ser uma menina. Sabe, do nada, assim. E eu falava, então, tá bom. Não sei, não tenho nenhum sentimento. Não sentimento, mas assim, nada. Não tinha aquela intuição. Pelo contrário, né? Eu sempre, eu falei para vocês já. Quando eu estava grávida da AP, eu só olhava nome de menino. Aí, fui ver que era uma menina. Falei, vou ter que pensar tudo de novo. Aí, quando eu estava grávida do Vitória, eu falei, eu tenho quase certeza que vem outra menina. Aí, era o Vitória. Falei, meu Deus! Em sexto sentido, zero aqui, ó. Ai, ai. Acho tão lindo isso. Pessoa, sonha. Que legal. Né? Foi, assim, alguns premonitórios, alguns sonhos premonitórios, eles dão a entender alguma coisa. Não é exatamente aquilo, né? É, por exemplo, sonhei que eu comia um bolo cor-de-rosa e ganhava um vestidinho rosa. Nossa, talvez eu esteja grávida e de uma menina, né? Aí, depois se confirma. Mas esse, não. Esse foi realmente visto a cena toda. O ambiente como era, as pessoas, o nome. Mas você já pensava nesse nome? Ou foi uma coisa que, do nada, veio no sonho? Interessante, né? É, cachorro. Ah, a Rolissa vai dar um minuto e ela vai estar chorando pra sair de novo. Dona Rolinha.